Nada melhor do que um ioga para trabalhar corpo e mente. Depois da atividade, a Jéssica e a Maria foram recuperar as energias com uma alimentação saudável. Muito gostoso, trabalha bastante a respiração, o abdômen, é bem gostoso. O ioga, ele deu um ânimo, né? Deu uma levantada no astral, a musculatura ficou bem relaxada, a respiração, foi muito bom, gostei. E agora, essas frutinhas aqui, nossa, para complementar. Logo cedo, a criançada estava com energia total para gastar. Olha só a animação. Enquanto isso, relaxamento para os pais. Nossa, é muito gostoso, você relaxa, nossa, é muito bom. Tinha momento para atividade física e pausa para avaliar a saúde. Estes sensores faziam um levantamento do percentual de gordura e massa corporal. Foi bom saber disso, né? Que daí a gente começa a trabalhar para ou buscar alimentação, melhorar a alimentação, fazer atividade física, para ver se essas gordurinhas vão embora. E para saber se a pressão estava normal, nada melhor do que outra parada para fazer o teste rápido. A gente tem que gostar da gente e poder se cuidar um pouquinho mais, porque ninguém tem tempo, é muita correria, né? Então o pessoal tem que tirar um tempo para a saúde. A gente também teve espetáculo para entreter as crianças. E não tinha um que não prestava atenção no teatro musical. Agora, chegou o momento mais aguardado do evento, que é o circuitinho Ban de Saúde. E os primeiros a participarem desta brincadeira são as crianças de 2 a 4 anos. Pelo que dá para perceber, vai ser mesmo um show de fofura, né? No final, teve medalha e combustível para recuperar as energias. Não foi muito difícil, mas foi muito legal. E ainda teve muita atividade pela frente. Aula funcional, dança, ou seja, para toda a família. Uma prestação de serviço social, eu acho que é muito mais bacana ainda. É o nosso conceito de vida, uma vida saudável. Eu acho que assim, veio para fechar com chave de ouro. O objetivo de trazer o circuitinho Ban de Saúde para dentro do circuito de saúde, né? É trazer as crianças para o evento, né? E consequentemente, os pais, avós, a família como um todo, né? Um incentivando o outro para práticas saudáveis, né? De exercícios físicos e alimentação saudável também.